Olá, olá pessoas! Como estão? Ótima sexta-feira. Uma sexta-feira que não é tão boa para quem é fã do Ayrton Donald, ou seja, para quem gosta de futebol americano, né? Porque se você gosta de futebol americano e não torce para silks, 49ers ou Cardinals, você tem que ser fã do Ayrton Donald. É uma semana de muitas notícias, né? A gente teve o Kinnan Allen Losberts, que já teve vídeo, já fiz dois vídeos para os membros, tá? Falei sobre o Marquise Brown Chiefs, falei sobre... o que mais que eu falei? Ah sim, os Vikings trocando com o Houston. E vem mais vídeo pela frente, semana que vem tem mais conteúdo, a gente aos poucos vai mudando a chavinha para o draft, mas ainda tem um caldinho de free agency para a gente falar. E também temos notícias. Depois de um flerte com a aposentadoria após a vitória no Super Bowl em 21, ou seja, fevereiro de 22, o Ayrton Donald voltou para a temporada 22, que foi um caos, uma catástrofe aí por parte dos Rams, uma das piores temporadas de um atual campeão do Super Bowl, uma temporada de defesa de título que foi muito frustrada, talvez junto dos Broncos em 99, uma das piores aí nesse aspecto, pelo menos na era Celery Cap. E depois, na sequência, em 23, o Ayrton Donald continuou sendo pedra fundamental, talvez não um jogador no nível que foi em 17, 18, por exemplo, que ele era, na minha visão naquela época, o melhor jogador da NFL, pelo menos em 17 barra 18, né? Vale lembrar que o primeiro grande ano do Mahomes é 2018 e ainda foi uma peça importante, de longe o melhor defensor dos Rams na temporada passada e ainda um cara que exigia dois, três bloqueadores para pará-lo. Quais são as medidas de grandeza do Ayrton Donald? O contexto é sempre importante. A gente pode ir com o básico aqui. Primeiro de tudo, oito vezes ao pró, dez vezes pro bowler. Ele foi pro bowler em todas as suas temporadas, as dez temporadas que teve na NFL. Além disso, foi calor o defensivo do ano, quando entrou na liga, escolhido no meio da primeira rodada em 2014. E esses são os números dele como um todo de premiações, de laureas. Mas não é só isso. Se a gente for pegar o número de sacks do Ayrton Donald na sua carreira, são 111, ele é o número 40, ele é o quadragésimo na história. E aí pode parecer que ele não é um jogador tão impactante. Mas, novamente, o contexto é muito importante na análise e na interpretação dos números. Por que eu digo isso? Porque o Ayrton Donald joga no meio da linha. Muitas vezes ele era bloqueado, na maior parte das vezes, inclusive, por dois jogadores em função dele. Um guardia ou center, ou às vezes o left tackle ia, ou o right tackle ajudava. Muitas vezes tem fotos disso, inclusive, do Ayrton Donald sendo bloqueado por três jogadores. E isso é uma medida de grandeza. A partir do momento que o Ayrton Donald é o foco da linha ofensiva desse jeito, é uma senhora medida de grandeza. Agora, se a gente pegar em volume, 10 temporadas, 111 sacks quadragésimo da história, ok. Mas sack não é a única estatística. Primeiro de tudo, o Ayrton Donald tem 11 sacks por temporada, portanto, sendo jogador de meio de linha. É muito mais difícil você acumular sacks no meio da linha do que jogador na ponta da linha. Se a gente fosse fazer uma adequação do IPCA na inflação do sacks, pegando os números dele e passando como se ele fosse um jogador de ponta de linha, é como se ele tivesse 15, 16 sacks de média por ano. Isso é absurdo de bom. Isso é absurdo de bom. A gente está falando de um jogador que mudou o jogo. E jogadores que mudam o jogo merecem um vídeo à parte quando eles se aposentam. A gente está falando de um dos maiores defensores da história da NFL. Eu ainda não fiz uma lista como essa, e Lauren Steller continuará sendo o número um já adiante, mas é possível até pensar com carinho em colocar o Ayrton Donald como um top 5 na história. Porque, para mim, indiscutivelmente, e olha, tem grandes jogadores de miolo de linha defensiva na história da NFL, mas, para mim, ele é o melhor jogador de meio de linha. O impacto que o Patrick Mahomes tem em termos de talento, produção e fazer coisas que a gente não via antes com frequência, talvez visse com o Damarinho, mas, enfim, na posição de quarterback, são coisas que o Ayrton Donald faz como um jogador de, ou fazia, ou fez, como um jogador de meio de linha defensiva. A gente está falando de um cara que, de 2014 a 2023, jogando no miolo da linha, lidera a NFL em sexo. Nesse período, de 2014 a 2023, ninguém teve mais sexo do que ele, 111. Se a gente for pegar pressões, ele também é líder. 365 pressões no período, jogando no meio da linha. Aí vocês podem virar e falar, bom, mas o Nick Bolsa estreou depois, obviamente, de volume ele vai ter menos. Miles Garrett, DJ Watt, etc. Sim, é verdade. Agora, que tal impressões por jogo? Impressões por jogo são três, mais ou menos. Ele é top 10 nesse período, impressões por jogo e em sexo por jogo, jogando no meio da linha defensiva. E olha que o 22 dele não foi aquela coisa. E o 23 também não credenciou o Ayrton Donald para ser um defensor do ano. Ele não era mais o melhor defensor da NFL. A gente tem uma geração absurda de Ed Rushers aí, que merece muito valor, né? Miles Garrett, DJ Watt, Nick Bolsa, Miles Garrett, etc. Max Crosby, etc, etc. Mas é isso, é um jogador cujo impacto é medido pelo contexto. Que tal outro contexto para vocês? A posição de linebacker sempre foi um pouco negligenciada no Los Angeles Rams, até porque o que é linebacker? O que significa essa palavra em inglês? Linebacker, apoiador. Se você precisa apoiar o Ayrton Donald, você não precisa gastar tanto recurso na posição de linebacker, né? E assim foi nos Rams nos últimos anos, basicamente, desde que o Les Nida assumiu aí junto com o Ayrton Donald em campo, claro. Então, é um jogador que vai fazer falta, porque era amplamente um dos melhores defensores da liga. É um dos melhores defensores que eu vi jogar, certamente, no auge. Não era apenas o melhor defensor, pound for pound, quilo por quilo, era o melhor jogador da NFL. A gente está falando da aposentadoria do melhor jogador da NFL em dado momento, e do melhor jogador de sua posição, para mim, na história de defensive tackle ou interior defensive lineman, chame como quiser. Então, é isso. É uma pena, é uma pena, mas o cara quer parar também no auge. Deixa eu pegar os números dele aqui na última temporada, só rapidinho. Foram oito sacks, né, na última temporada, que... E, ó, 22 e 23 ele não passou de 10 sacks, né? Não era mais o Ayrton Donald que a gente conheceu, 32 anos. Então, eu acho bacana isso dele querer parar no auge também, né? Para a gente ter o protocolo Pelé, né? Você parar no auge para que as lembranças sejam as melhores possíveis. Eu acho que as lembranças do Ayrton Donald vão ser as melhores possíveis. Sobre os Rams, obviamente, eles têm escolha de primeira rodada agora, né? Se quiserem endereçar a posição, podem assim fazer. Ou no segundo dia, enfim. E é isso. É isso. Uma sexta-feira agridoce nesse aspecto, mas também é importante a gente celebrar aí um dos maiores defensores da história da NFL. Fizemos o Sous Trac, pedimos um beijo carinhoso. Está acabando esse vídeo aqui, mas avisando aqui, aviso da paróquia. Eu já fiz vídeo sobre os Chiefs com o Hollywood Brown nessa semana. Hoje também fiz um vídeo sobre os Vikings trocando para ter mais uma escolha de primeira rodada. Duas escolhas na primeira rodada, 11 a 23 para, quem sabe, subir por um quarterback. Seja o Drake May ou, eventualmente, o DJ McCarthy. Vamos ver o que vai acontecer. E tem mais vídeos chegando aí. A gente precisa falar de outros times na Free Agency e arredondar algumas arestas para ir mudar a chavinha de vez para o Draft NFL. Um beijo para vocês. Lembrando que a gente está chegando a 100 mil inscritos. Espero chegar a 100 mil inscritos com um especial, com um cenário novo. E é isso. Estou muito feliz de poder continuar produzindo. Eu senti falta no final da semana passada por estar em mudança. Para mais sobre o Aaron Donald, também tem o ESPN League hoje às 18 horas. Está um pouquinho mais cedo o League e a gente vai comentar certamente sobre isso lá também. Tá bom? É isso. Ah, eu estou triste. Era muito bom ver o Aaron Donald. Eu estou triste porque eu tive a oportunidade de comprar a camisa dele e não comprei. Agora vai dar mais trabalho para comprar isso aí. Triste isso, né? Mas enfim. Agora o Chris Jones é o melhor jogador da posição, inclusive, né? Inquestionavelmente. Acho que já era, né? Todo respeito ao Aaron Donald, mas o ano passado já era. Agora sim. Beijo carinhoso. Até a próxima. Tchau.